A funcionária de um pet shop espantou o ladrão e um cachorro foi pra cima dele. E eu não sei não se o ladrão levou umas mordidas, hein? A reportagem com Paola Moraes. Coloca no ar. Era por volta das seis e meia da tarde da terça-feira, quando o expediente dessa clínica veterinária, localizada na avenida Omaitá e Maringá, já estava encerrando. O médico veterinário havia acabado de sair com o carro pelo portão da clínica, quando um assaltante aproveitou esse momento de descuido pra então ter acesso aqui dentro da clínica. Bastante alterado, provavelmente drogado, esse homem veio até o balcão da clínica pra então ameaçar as funcionárias. Ele entrou e muito atrapalhado, foi falando perdeu, perdeu, deu louco e deixa tudo aí. Ele entrou bem, bem apavorado mesmo, sabe? E veio pra cima, a gente só tinha mulher aqui, porque o nosso único veterinário homem tinha acabado de sair, né? Então a gente assistiu bastante, mas aí ele deu azar. E põe azar nisso. Com a clínica fechando, o Frodo era quem entrava em cena. Esse pastor alemão aí, de três anos de idade, que vive no espaço. Quando a gente fecha a clínica, ele fica solto na frente da clínica. Ele é o nosso guarda, né? E aí a hora que o Frodo viu ele, o Frodo foi pra cima dele. Aí ele fugiu, ele correu. Correu, ficou do outro lado do portão, não conseguiu fechar, mas mesmo assim ele continuou ameaçando. Do outro lado do portão, ele continuou ameaçando. Por pouco, o assaltante não foi abocanhado. A doutora Fernanda que estava descendo com ele, porque na realidade ele desce solto, sem guia, sem nada. A hora que ela viu que ele avançou e foi pra cima pra pegar, ela segurou, porque ela não sabia que era uma tentativa de assalto. Ela não... ela estava no fundo trazendo ele. Então ela segurou ele, mas ele foi pra cima pra pegar, já chegou, ele chegou a lamber a mão do sujeito. Ainda assustada, a proprietária da clínica ligou pra polícia. Eu liguei pro centro 90, eles vieram rápido, eles detiveram o rapaz, levaram ele pra delegacia e parece que ele tem uma fichinha até um pouco comprida. Mas acredite se quiser, o Frodo nunca foi treinado pra ser cão de guarda. Com as veterinárias, ele parece mais um meninão. É, só que de bobo, ele já mostrou que não tem nada. Nós descobrimos que o Frodo é um ótimo cão de guarda mesmo sem ter sido treinado, ou seja, o instinto prevalece, né? O instinto de proteger as pessoas que ele gosta prevalece. Obrigado. Obrigado.